E aí galera, bem-vindo ao canal Polisabe e o vídeo de hoje vou estar mostrando aqui pra vocês como desativar a inicialização automática da Microsoft Teams, beleza? Então são passos bastante simples que a gente vai fazer aqui nesse vídeo e esse programa vai parar de iniciar junto com o seu computador e até mesmo deixando ele mais rápido porque não vai estar executando um programa assim que iniciar, beleza? Então primeiramente eu vou estar abrindo ali o programa da Microsoft Teams e após isso eu vou estar apertando ali em cima naqueles três pontos das configurações apertando em configurações eu vou ter acesso a essa janela onde eu vou estar desmarcando a opção de iniciar o Teams automaticamente então desmarcando ela eu posso fechar tranquilamente o programa e após fechar o programa pode ter certeza que ele não vai estar iniciando mais com o seu PC quando você iniciar ele, tranquilo? Então esse é o vídeo de hoje não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nada sobre esses outros assuntos que eu vou estar trazendo aqui pra vocês qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos eu vou ficando por aqui e abraço!